O fundador do site Wikileaks, Julian Assange, desembarcou na Austrália como um homem livre depois de encerrar uma disputa judicial de mais de uma década com os Estados Unidos. Assange pousou na capital australiana, Canberra, onde foi recebido com abraços da esposa e do pai. O ativista firmou um acordo com o governo americano para evitar a extradição para os Estados Unidos. Ele se declarou culpado de violar uma lei de espionagem e divulgar informações confidenciais sobre o exército americano. Em troca, os cinco anos em que ficou preso em uma prisão de segurança máxima em Londres passaram a ser considerados como a pena total para os crimes, o que garantiu a liberdade do ativista. Antes de ir para a prisão, Assange viveu quase sete anos sob asilo na Embaixada do Equador, na capital britânica. Mesmo com um acordo, a família do ativista disse que vai buscar o perdão. Assange afirmou que o trabalho do Wikileaks vai continuar.